Sim, é isso. Eu sei que você tá cansado de ficar transitando em vários vídeos, mas infelizmente não teve o que fazer. Galera, jogamos Assassin's Creed Mirage recentemente e por conta do embargo, o nosso vídeo teve que ser cortado. Essa é a terceira parte, 3 de 3. E se você não viu a parte 2, se você não viu a primeira parte da nossa análise, não assista esse vídeo. Tá? Olha aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado, você tem a parte 2, a parte 1. Veja eles antes e depois você vem pra cá, tá? Agora, se você já viu a parte 1, já viu a parte 3, bem-vinda... Ou melhor, a parte 1, a parte 2, né? Bem-vinda à terceira parte, né? A parte final da nossa review. Obrigado, perdoem por ter cortado, galera. É isso. Caras, agora a gente vai entrar num assunto polêmico aqui, tá? É... e... bom, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bom, a build que eu testei, né? Remotamente. Ela tinha todos os idiomas disponíveis pra gente colocar e conhecer. Obviamente, eu coloquei no nosso idioma nativo pra conhecer como tá a localização do game, se reconheço alguns dubladores, se o trampo do diretor de dublagem foi bacana e até se a escolha do cast foi a ideal. Eu adoro separar uns minutinhos das análises pra fazer, né? Algo sobre isso, pra falar sobre a localização. Porque mesmo não sabendo, né? E não entendendo tudo sobre esse universo de localização de games, eu particularmente acho um trabalho inacreditável. Eu gosto, né? Uma vez que, diferente dos filmes, nos games você não tem nem a imagem pra se guiar. Os caras que fazem isso são absurdos. Até onde eu sei, em sua maioria, né? Cada dublador, ele segue a orientação, né? Do diretor, que por sua vez analisa se a entonação, se as vibrações do dublador estão semelhantes à voz original através de ondas de vozes em cada uma das falas. É um trabalho do cão e eu acho magnífico quando o resultado fica perfeito. Por isso que eu sempre separo um momentinho pra poder falar da localização. Aqui, em Assassin's Creed Mirage, eu tenho alguns pitacos e eu preciso deixar extremamente claro que, antes de qualquer coisa, essas são as minhas opiniões pessoais, tá? Opiniões de alguém que curte esse trabalho, que curte a franquia e que, assim como vocês, quer o melhor pra ela sempre, né? O que eu disser aqui não significa um ataque, um hate ou um ódio pra com os dubladores. Nunca, tá? Se uma ou outra coisa não ficou do seu ou do meu agrado, a gente precisa falar pra que o estúdio responsável por escolhas de vozes e o diretor da localização tenham o nosso feedback e possam melhorar no que eles fazem. No final, nós, jogadores, é quem seremos recompensados, né? Por isso, com um bom jogo, com uma boa localização. Então, é super válido comentar. Mas, entenda que esses comentários, essas opiniões, não são hate, não são ódio, não é nada contra os dubladores. É algo mais voltado sempre pro estúdio, direção, escolha de cast, esse tipo de coisa, tá? Bom, galera, a começar pelos NPCs e personagens coadjuvantes. Honestamente, eu achei que a escolha dessas vozes, ao menos dos personagens que eu interagi, foram bem selecionadas, tá? E que, de certa forma, casam bem com seus papéis. Ah, o que é isso no cantinho? Aqui, um desenho? É a minha assinatura. Assim, você vai saber que fui eu quem criou isso, não ao Hassan, ou pior, a Abu Jafar. A comida está chegando. Ele é inteligente. E, inteligência, devia rimar com paciência. Me lembra alguém. O governador Muhammad está comprometido em mostrar que ele pode acabar rapidamente com essa rebelião. Eu não duvido disso. Eu vim te avisar. As coisas estão acontecendo rápido em Bagdad. Quanto ao Bassin, o protagonista do jogo, galera, eu vou ser muito franco com vocês. Eu fiquei muito feliz com a escolha que eles fizeram, né? Com o dublador que eles escolheram, porque eles trouxeram de volta o mesmo dublador que fez o personagem na sua primeira aparição em Valhalla. Eu falo aí do grande Cassius Romero, né? Também conhecido por papéis incríveis, como o Negan, do The Walking Dead. Porquinho, porquinho. Deixe-me entrar. Hagen, de Merak Beta, dos Cavaleiros do Zodíaco. Não fale mentiras, Yoga. A Freya não pediria nada para um idiota como você. Você está inventando só para escapar de mim. Você é uma vergonha. Cara, ele foi o Vega de Street Fighter Victory. Num show extra de hoje, gostaríamos de convidar um desafiante. E sim, ele foi até o Sr. Kaioshin em Dragon Ball Z. Não vá se surpreender quando souber quem sou eu, sabe? Sabe quando eu disser, não vai acreditar. Eu sou o supremo senhor e poderoso Sr. Kaiô de 15 gerações passadas. Cassius é um veterano da dublagem e de todos os seus personagens, o Bassin de Valhalla foi o ápice para mim. Porque toda aquela malevolência ao falar passou para mim. Um maluco ligeiro demais, sagasta, ligado? Esperto. Saca aqueles caras que eles falam, mas por trás da voz você nota que, mano, tem alguma coisa aí que esse cara está tramando. É isso o que o Cassius conseguiu me passar com a localização do Bassin no Valhalla. E como mudaram o dublador lá fora para o Mirage, para quem não sabe, lá fora, o mesmo dublador que fez o Bassin no Valhalla não é o mesmo do Mirage. Eles trocaram. Então eu achei que também ia mudar por aqui. Mas não mudaram. Manteram o Cassius e eu fiquei contente pra caramba. porque o meu medo era que a voz de um suposto novo dublador ficasse extremamente diferente do personagem quando mais velho, né? E isso, ao meu ver, não fica legal. Por exemplo, eu, Kalil, eu tenho exatamente essa mesma voz desde, sei lá, mano, meus 20 anos. Agora eu estou com quase 40 e acredito que com 50, 60, não vai mudar muita coisa. Então, pra mim, se mudassem, ficaria estranho do que a gente já conhece em Valhalla. Então esse é o ponto, né? Outra questão que eu quero comentar aqui é sobre a direção que fizeram com o Cassius no Mirage. Eu vou falar algo que eu ainda não posso bater o martelo 100% porque eu joguei pouquíssimo do game, né? Eu vi pouquíssimas interações se comparadas com a que eu vou ver na versão final. Então eu não quero ser injusto e falar besteira aqui. Mas nessa pequena apresentação eu notei que faltou uma sagacidade do diretor se comparado ao trabalho em Valhalla. Obviamente eu não faço ideia se o diretor dos dois jogos foi o mesmo ou não mas eu senti que em Valhalla toda e qualquer frase que o Cassius, né, Mubassi que o Eivor, que o Hayton, que a Fulk falava tudo que eles falavam casava com o que o personagem estava sentindo ou vivenciando ali, né? No quesito de entonação, tal da voz, a maneira de falar. Então era incrível através da localização, né, tudo o que o personagem estava falando. Aqui no Mirage cara, eu não sei eu repito, eu posso estar errado porque eu não ouvi o bastante eu não joguei o bastante mas uma ou outra frase eu senti que a maneira com que ela foi, né falada, entonada, empregada não batia exatamente com o que estava rolando, né? Em alguns momentos me pareceu forçado. Conheça a Murcia Magnífica Logo, você terá uma Fulade me apresentou uma águia chamada Enkido Ele disse que temos muito em comum E não foi um elogio Mas é uma coisa que, né, importante pra bater o martelo eu preciso ouvir o mesmo diálogo duas vezes localizado e no idioma original coisa que nesse teste eu não tive como fazer, obviamente Importante ressaltar que isso não é o dublador isso é a direção Todo e qualquer dublador ele segue o que a direção pede e aprova, né? Digamos que tenhamos aí a frase Mate ele E o dublador, então, faça três versões dessa frase Por exemplo Mate ele Mate ele Mate ele Notaram? Viram que aqui a gente tem três vezes a mesma frase mas com entonações, sentidos diferentes Qual o diretor aprovar por achar que ficou mais semelhante ao original É essa que vai pro jogo Se o diretor não ficar satisfeito O dublador vai continuar fazendo até bater com o original E aqui eu não sei Entre uma ou outra frase Eu senti que não me pareceu ser A emoção correta A entonação A forma de expressar aquilo Sei lá Vamos ver na versão final Quando eu receber a versão de review Não tenham dúvidas Que eu vou ouvir várias frases Em ambos os idiomas, né? Pra dizer se existiu mesmo Ou não existiu aí uma falta de atenção De percepção e preocupação De quem dirigiu o Cassius como Bassin no Mirage Fora isso, tá lindo Quanto a Rocham Vamos lá Quanto a Rocham O negócio ficou um pouquinho mais embaixo, né? E eu espero conseguir me expressar bem Pra não magoar ninguém Principalmente a dona da voz Já que a considero como Outra dinossauro da dublagem Por tantos papéis incríveis que dublou Ao longo da sua brilhante jornada Quem acompanha o canal há algum tempo Sabe que a gente falou muito sobre a Rocham Na sua versão original Que é dublada pela Shurie Agdashlu Mulher dona de uma voz tão única Que dificilmente Que dificilmente a gente iria achar alguém Pra localizar a sua voz Em outros idiomas, né? É difícil, mas não impossível Existe quem possa Só pra você ter uma ideia, né? Do que eu tô falando Essa é a voz da mulher Mano, é insano Insano É insano o tom A vibração O grave roco Que essa mulher tem E aqui no Brasil A voz selecionada Pra fazer Rocham Veio da encantadora Cecília Lemes Que sim Como eu já falei aqui É muito conhecida Por diversos papéis Tem uma carreira brilhante Mas o seu principal trabalho E motivo pelo qual É conhecida no país inteiro Foi com o seriado Do SBT Chaves Cecília É a nossa eterna Chiquinha Sim Pois é Pois é Pois é Bichinho Carlinhos Lindo Lindo Meu amor Eu sei que vocês já entenderam O ponto aqui, né? E sim, pessoal É uma voz Que não casa Com a voz Da Rocham Original E eu concordo Que nem sempre A localização Ela tem como Obrigação Seguir a fio O material original Quanto ao timbre de voz A gente já viu muita coisa Diferente nesse ramo Mas convenhamos Que quanto mais parecida for Mais familiaridade Vai trazer pra gente Que acompanha o material Original Há tanto tempo Repito Nada contra a Cecília Eu a amo Por todos os papéis Que dublou Mas na minha opinião Sem hate, tá, pessoal? Este não era um papel Pro seu timbre de voz Há coisas que combinam E coisas que não combinam E tá tudo bem Por exemplo Atualmente A própria Cecília Ela gravou, né? A voz da personagem Ashirá Em Mortal Kombat 1 Que tá pra sair E tá Incrível Por quê? Porque combinou Né? É semelhante Eu não sei, né? Como funciona Esse lance De escolha De dubladores Mas até onde eu sei Isso é feito por alguém específico Dentro do estúdio Não é o diretor de dublagem, tá, galera? É outra pessoa Dentro do estúdio Contratado pra fazer exatamente isso Ou seja Ele é contratado pra analisar Pesquisar vozes E contratar essas pessoas Pra virem fazer os testes Talvez Essa pessoa, né? Aqui, responsável por miragem Não pesquisou o suficiente Ou mesmo não quis sair Da zona de conforto E quando eu digo isso É quanto a chamar pessoas Que não são dubladores Mas que tem capacidade De fazer um bom trabalho Por exemplo, galera Olha só A voz Dessa mulher aqui, ó Outra coisa interessantíssima Divorce É uma série da BBC Também muito interessante E eu tô assistindo também Uma outra série Chamada Paradise Que também é da BBC E que é Também é da BBC E que é romântica É leve Tem várias temporadas Uma coisa interessantíssima Divorce É uma série da BBC Também muito Essa é a jornalista Leda Nagli Né? Eu acho que é assim que fala Leda Nagli e tal E cara É a pessoa Ideal Perfeita Pra fazer A Rocham Ao meu ver Né? Tinha que ter Esse timbre O que eu acho Que aconteceu aqui Foi o seguinte Eles ouviram a voz Da Chorier Acharam que a Rocham Seria uma personagem Idosa E por isso Contrataram a Cecília Pra que a Rocham Ela tenha ali Uma voz Meio que A avó da Chiquinha Tá ligado? Aquela personagem É mais ou menos isso Que a gente vê Né? É a avó da Chiquinha ali Sem aquele lance Caricato Tá ligado? Como ocultos Nós devemos ser eficientes Na quantidade de armas Que temos Nunca se sabe O desenrolar de uma luta Qualquer um pode Empunhar uma espada Mas como você vai usá-la? O maior problema Ao meu ver Né? Foi de fato Não ter seguido Ou procurado Uma voz Semelhante A Leda Nagli Né? Que você ouviu Há pouco E que pra mim Seria uma excelente Adição ao cast Ela não é dubladora Ao menos Não que eu saiba Ela é uma jornalista E cara Ó Eu vou dar uma opinião Bem sincera aqui Tá? Os estúdios de localização Eles precisam Abrir mais a mente E o seu leque Ofertando trabalhos Pra pessoas Que nem sempre São dubladores Mas que podem Fazer uma entrega De qualidade Também Eu sei Que os dubladores Muitas das vezes Eles ficam Putaço Com o lance De ter o seu trabalho Cedido a pessoas Que não possuem Os mesmos estudos Que eles Mas cara Num caso Como esse Tão específico A Leda Seria a melhor Versão possível De uma Rocham brasileira No mínimo No mínimo Não ficaria pior Que a Pete No Mortal Kombat Ou Luciano Huck Encantados Ou tipo Sei lá O Roger No Call of Duty Tá ligado? Se necessário Ofertar o trabalho Pra quem tá Fora do ramo Com o intuito De uma entrega Mais próxima Do material Original Eu sou Super a favor E eu repito Cecília Se você estiver Vendo isso Saiba que isso Não tem nada A ver Com a qualidade Da entrega Que você fez E você faz Porque eu sei Que assim como Em qualquer outro trabalho Que você já emprestou A sua voz Aqui você também Entregou tudo O que pôde E o melhor Sempre E não ficou ruim A localização Ela não Ficou ruim O nosso lance A nossa ressalva É quanto ao timbre de voz Só isso Não qualidade Da localização Tá? Dito isso pessoal Quem não está Apegado A voz da Shuriê Quem não está Esperando Que seja igual E tal Sem dúvida alguma Durante o gameplay Você vai se acostumar Com a localização Da Rocham Porque independente Do tom de voz Como eu acabei de falar Foi uma localização Bem feita E isso Eu não posso Negar O jogo Tem modo foto E embora isso Fosse quase que certo Tendo em vista Que os últimos 3 Também tiveram Eu fico feliz Em poder confirmar Isso O jogo Que não tem modo foto Eu fico muito cabreiro E aqui eu fiquei felizão Os comandos Eles são exatamente Os mesmos Dos últimos jogos L3 mais R3 E as opções Se abrem Para que o jogador Possa escolher A melhor posição da câmera Ajustar o foco Inserir ou não Algum filtro Saturação Vinheta E outras coisinhas O modo foto De Assassin's Creed Para mim É o mais prático De usar Até hoje Mas está longe Tipo muito longe De ser Um dos melhores Ele simplesmente Faz o seu papel Entrega fotos Para registro Thumbnail E é isso Spider-Man Horizon Continua Sendo aí Os meus favoritos Pela quantidade Absurda De recursos Mas não vem ao caso O modo foto Está aí Dá para usar E eu tenho certeza Que eu vou me beneficiar Muito disso Assim como foi Nos outros jogos A trilha sonora Desse jogo É uma ignorância Em qualidade De tão boa Sério galera As poucas músicas Que eu ouvi Realmente foram feitas Para te jogar Para dentro Do game São músicas Que usam Bastante instrumentos Considerado como Pilares da música árabe Pelo menos Em todas as orquestras De música árabe A gente sempre vê ali O violino Alguns bagulho De bater Eu acho muito legal Como é que fala O negócio de chacoalhar Esqueci o nome Enfim Está tudo aí As vozes Fora A questão de vozes Que foi muito bem selecionadas Para as partes vocais Que a gente vê lá Cara Está muito lindo Está muito lindo A trilha sonora Ela foi desenhada Pelo compositor Brandon Angelides Eu acho que é assim que fala Que junto da orquestra árabe De Nova York Fizeram um arraso Contaram ainda Com vozes Inacreditáveis De Emil E Laid Siddiq Cara Sério Esse canto Que o Siddiq Fez há pouco Lembra muito Os cantos Que eu ouvi Durante toda A minha passagem Por Bagdá Chamando os fiéis Para as mesquitas Para orar Cara É uma atmosfera Muito única E muito disso Se dá sim A trilha sonora E a sonorização Num todo Desse game Eles estão De parabéns Eu tenho certeza Que quando você Entrar ali Em Bagdá Quando você Entrar no menu Do jogo Quando passar Alguma cutscene No game Sempre tem uma trilha sonora No fundo Você vai gostar Se você curte Esse lance De oriente médio Você vai se sentir Muito em casa Quanto a trilha sonora Enfim 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 Fora tudo isso Que eu falei Para vocês Existem mais coisas A serem vistas Vocês podem acreditar Existe Alguma delas Eu até vi Uma em particular Que vai deixar Os fãs loucos Positivamente Mas eu não posso Contar de jeito nenhum Para vocês Eu estou embargado Não posso E sim Também Existem coisas As quais Eu não vi Porque eu não tive Tempo mesmo Mas está lá Como eu tive Que seguir Um roteiro Mesmo tendo O mapa aberto Tive que seguir E tal Eu não vi Bastante coisa E Embora essa Se pareça Uma análise Completa Ela não é Por conta Dessas lacunas Que eu não pude testar Então vocês Podem esperar Eu prometo Para vocês Que no lançamento Do jogo Ao cair O embargo De análise Eu trago Tudo O que Faltou Aqui O que eu ainda Vou vivenciar Na versão Completa E vocês vão ter Uma segunda parte Desse vídeo Bem parruda Por exemplo Me faltou Testar Todas as ferramentas Que os Banu Musa Fazem Para o Bassem Me faltou Testar O game Sem HUD Não pude testar Sequer Uma missão Secundária Então eu não sei Como elas vão Funcionar Na prática Não pude testar Não pude encontrar Os trajes Que segundo os diretores A gente tem Vários trajes Para poder fazer Missões específicas Eu cheguei até Encontrar uma adaga Nova Mas porque Estava no meu caminho Da missão principal E obviamente Eu ia pegar Para ver o que tinha No baú Eles me permitindo Ou não Estava ali o baú Peguei Na review final Teremos muito Do que foi falado Aqui Porém Com adições Tá bom Sobre o game Em si Pessoal Eu vou ser bem sincero Com vocês Mais uma vez Porque eu prometi Para mim mesmo Que nessa análise Eu deixaria O meu emocional De lado E falaria A real Para vocês E eu pretendo Cumprir isso Espero estar conseguindo Desde o começo E vamos embora Mirage Ele é um jogo Que pelo que eu pude perceber Por misturar Os dois mundos Tem o potencial Para agradar Os fãs do RPG Como também Os mais antigos Vai agradar Os fãs de RPG Por ser um game Muito parecido Com Valhalla Mas com um conteúdo Inúmeras vezes maior Que uma simples DLC Do jogo Então faz jus Ele ser um stand alone Um game separado Vai agradar Os fãs antigos Porque todo aquele lance De assassinos Irmandade Iniciação Pilares da franquia Furtividade Parkour Talpa Tá tudo aqui Então É uma mistura No mínimo Interessante Para os dois públicos Se ao jogar Você se sentir Dentro do que parece Ser uma evolução Do Valhalla Tá tudo bem Porque é a impressão Que pode dar De início mesmo Fato Só depois de você Conhecer mais Do game Da história As mecânicas Trazidas de volta Que então sim Você vai notar Que é um jogo Diferente Hoje Com essas primeiras Impressões Review Eu acredito Que você já Entendeu O que é Assassin's Creed Mirage E eu torço De verdade Para que Essa review Tenha contribuído Na sua decisão Se possível Comente aqui No vídeo Se esse conteúdo Te ajudou De alguma forma Porque eu vou Ficar muito feliz Eu passei o dia Inteirinho Escrevendo o roteiro Desse vídeo E eu tenho certeza Que no final Do vídeo Quando eu ver ele Pronto Eu vou acabar Me lembrando De alguma coisa Que eu esqueci Ainda Mas se com o que Foi dito Eu conseguir ajudar Uma pessoa Que seja Estou felizão De verdade Agora falando De mim Da minha experiência Com o jogo Até aqui Eu digo para vocês Que eu gostei O game Ele não é perfeito Não Mas para um cara Que estava Há vários anos Jogando um Assassin's Creed Sem assassino É até bizarro Falar Mas é a verdade Para mim Eu estou bem satisfeito Em me sentir Dentro do que é Assassin's Creed O que foi Assassin's Creed Outrora Então só por isso Eu já me alegro E mal posso esperar Para passar Tantas outras horas Jogando Se por acaso Você ainda Não tenha Se decidido Se joga Ou se não joga O game Mas está curioso Eu te indico A não comprar o jogo E assinar O Ubisoft Plus No mês que vem Para poder jogar O game Day One E na versão Mais parruda Por sei lá 50, 60 reais Você assina No Xbox Ou no PC E joga Assassin's Creed Mirage Sem precisar Desembolsar O valor Completo Do game Sinceramente É a melhor Pedida Para quem está Curioso Mas com medo E eu acho Que vale a pena Fazer dessa forma Agora Você que não Curtiu mesmo Você que não Curtiu nada Do que foi apresentado Aqui E decidiu Que não vai testar O game Nem mesmo Pelo Ubisoft Plus Cara Está tudo bem Está tudo bem Saiba que jogos Eles são como Músicas Filmes Livros Séries Cada pessoa Tem um contato Uma visão Uma experiência Diferente E está tudo bem E está tudo bem Logo mais Nós teremos O Red Teremos O X Se a proposta Deles Te agradar Você manda Bala Neles E deixa O Mirage Para trás Para outro dia Sei lá Está tudo bem Como hoje Nós temos Uma quantidade Absurda De vídeos Sobre o game Na internet Procurem Ver mais opiniões Eu conheço Gente Que não Curtiu E não Curtiu Com força Sei lá Vai lá Vai ver Vê as opiniões Vê os argumentos Dessas pessoas Vê se bate Com o que você está sentindo Por isso É sempre muito importante Não ficar Em uma única análise Em uma única review No final Em algum momento Seja agora Ou mais tarde Eu, Kalil Eu encorajo você A testar A conhecer Mirage E depois Voltar aqui E comentar comigo Como foi a sua experiência Mas se você decidir Que não Está tudo bem A opinião final E a mais importante Sempre será A sua E não a opinião De influenciadores Como eu E meus colegas Que trabalham no YouTube Tá bom Por isso Que eu encorajo A testar Porque as vezes Olhando você pode não gostar Mas testando você pode gostar Ou o contrário Teste Tá É o que eu digo Sobre gameplay Sim Nós teremos gameplay Gravado aqui Dessa sessão Tá Eu estou editando aqui Para poder postar Essa semana Para vocês Hoje mesmo É bem capaz Que a gente tenha uma Tá bom Eu encerro agradecendo Mais uma vez A Ubisoft Brasil Por essa rica oportunidade E a vocês Principalmente Por terem ficado Comigo até o final Desse vídeo Para eu saber Quem ficou Coloque junto Do seu comentário A hashtag Tunak Tunak E os mais antigos Os mais antigos Vão entender a referência Abração gente Fiquem com Deus Tamo junto É nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti